Meus amores, o bigode endoidou de vez. O bigode vem tratar dos peixes, trocando a ração. Está dando ração de cachorro. Agora ninguém mais pode passar perto do lago. Os peixes saem todos correndo atrás e latindo, querendo morder. E os cachorros não podem ver o caneco d'água, quer nadar. Vai vendo se pode.